Volta a lembrar aos outros quase pretos, o que só faz em todos os membros Com mais de menos, pobres e bolados, e quase pretos, quase famos, desandados E não importa se os olhos do mundo inteiro possam estar por um momento Voltados Quando os estragos eram castigados, e hoje o batuco ou o batuco Com mais de menos, tudo foi pisado, e de escola secundária tem que ir E a de parar, a beleza bate no tempo do coração, e os afraibos, não é gostoso Não há placa nada, nem o prazo do sobrado, nem a lente do formato, nem o disco se gostar Se você for vir a perna do pernou, e se você é maldou, pense no Haiti O Haiti, o Haiti, o Haiti, o Haiti, o Haiti